E aí galera, tudo bem com vocês? Me chamo Reginaldo e eu venho com uma dica de mecânica pra vocês aí pessoal A dica de hoje é referente a essa moldura aqui ó, da lateral aqui do maralama do carro Pessoal, a dica é como vocês vão estar fazendo pra poder regular ou estar alinhando essa moldura aqui Tá vendo que ela abre um espaço? Quando eu abro esse espaço aqui pessoal, é porque tem uma travinha dessa daqui ó Exatamente igual a essa de ferro, eu tinha uma aqui guardada e com uma porquinha, só que é uma porquinha de plástico Aí no caso, essa porquinha aqui ela resseca, acaba quebrando e aí cai pro lado de lá e aí abre esse espaço aqui ó Porque ela é empurrada, tá vendo? Ela é empurrada dessa forma E aí a porquinha cai e ela abre Como a gente vai estar fazendo pra fazer esse procedimento aqui A gente vai fazer o seguinte, aqui dentro pessoal Tem uma, dentro do paralama aqui, do lado de lá, o para-choque né Tem essa tampinha aqui Tem essa tampinha aqui ó A gente vai abrir ela e aqui dentro a gente vai colocar uma chave de boca L10 Pra poder soltar um parafusinho igual aquele que eu mostrei Que segura o para-choque aqui E aí a gente vai fazer esse procedimento pra poder soltar a porquinha Pra soltar esse e puxar esse daqui Entendeu? Que a porquinha prende os dois Então se a gente não soltar esse daqui A gente não consegue liberar esse daqui Vamos lá pessoal? Deixa eu pegar a chave L aqui Eu vou colocar aqui pessoal Vou colocar aqui embaixo ó Olha lá Tem que ser bom de buraco hein Pra mirar lá dentro A gente mira lá dentro E aí a gente vai girando aqui Pronto Senti que soltou Aí a gente pega ela aqui Que ela deve ter caído aqui no cantinho Ó Tá vendo aqui pessoal? E aí o que a gente vai fazer aqui? Ó Já tá solto ó Olha lá Tá vendo pessoal? Aqui no cantinho Olha lá ó Tem um furinho lá ó Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu direcionar a câmera do celular aqui ó Aqui no cantinho aqui ó Tem um furo Que vai passar essa pecinha aqui ó Que vai passar essa pecinha aqui pelo furo Aí vai ficar assim ó Essa pecinha quadrada Nessa parte de plástico O furo pro lado de dentro pra gente tá rosqueando E aí quando a gente rosquear Ela vai ficar presa Ela vai ficar presa Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que é essa parte aqui Ó Olha o outro aqui pessoal ó Não sei se vocês conseguem ver ó Deixa eu direcionar a câmera mais pra baixo Olha lá ó A pecinha Ela já tá com a pecinha A pecinha de ferro Ela já tá na pecinha lá Presa A mesma forma tem que ficar esse outro aqui Lá no outro Pra quando a gente colocar ela lá dentro A gente fazer o aperto E ele ficar bem legal Eu vou Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que faz Pessoal Já direcionei a pecinha lá ó Parafusinho lá E aqui a gente só vai direcionar ele Lá no furo lá ó Certinho ó Tá vendo aqui pessoal E aqui Na parte de baixo A gente vai direcionar Aonde tem esse furo aqui ó Do paralama A gente vai direcionar O parafuso Dentro desse furo aqui Que é do paralama Pra acertar aquele buraco lá Na lata do carro E aí quando a gente fizer isso A gente vai levantar aqui ó Já tá alinhado ó Com o buraco aqui Aí a gente só vai adireitar O parafuso aqui ó Lá dentro ó E aí feito isso A gente empurra ele Até ele encostar Aqui pessoal Já empurrei aqui ó E aqui na parte de cima A gente empurra com a mão mesmo ó Tá vendo que encostou mais Aí agora pessoal A gente só vem com as porquinhas Com as porquinhas E coloca pro lado de dentro Apertando E aí vai ficar bem calçado ó Tá vendo aqui ó Que já deu diferença ó Deixa eu mostrar pra vocês Onde ele sai aqui ó Olha lá o parafusinho lá Tá vendo Aqui ó Aí a gente coloca a pecinha O parafuso A porquinha de plástico Aqui em cima aqui ó Aperta Com a chave 10 E aí o A moldura aqui pessoal Essa moldura aqui Conforme a gente apertar Ela vai ficar presa aqui Não vai soltar mais A mesma forma Esse daqui Só que esse daqui Ele prende Essa moldura E o para-choque Entendeu pessoal É Por que que eu coloquei Esse Esse suporte aqui Pra prender Porque ele é parafusado Nos dois E ele dá um apoio legal Pessoal Dá um apoio legal Apoiando bem Isso aqui chama Anilha de para-choque Eu tenho um vídeo Relacionado A isso daqui Se vocês quiserem Dar uma Uma assistida lá É bem legal também Pessoal Beleza Eu vou encerrando Um vídeo por aqui Pessoal A dúvida mesmo Era mais para Esclarecer um escrito Aí Como que faz Para soltar É o mesmo procedimento A gente solta Cada parafusinho Que tem aqui Com a chave 10 E aí Essa Guarnição Aqui Ela solta Mesma coisa O para-choque Pessoal Vou fazer um vídeo Qualquer dia Mostrando pra vocês Como é que faz A borrachinha Daqui Pessoal É mais para ela Dar um apoio legal Para o para-choque Não ficar solto Não ficar batendo Entendeu É mais para isso aí mesmo Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo aí Deixa um like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Galera Tchau